Se abaixa que já vem pedrada A putaria rolando, já imagino maldade A gente naquele clima, fazendo amor selvagem Era tipo cama surta, só vai na posição louca De frente, de coxa, toma piroca, cachorra Imagine eu e você, junto com suas amiguinhas Tô de quarto na minha cama e eu te empurrando, menina Sex car, menina, sex, sex car, menina Sex car, menina, sex, sex car, menina Só com a avocada de cima pra baixo Só com a avocada de baixo pra cima Só com a avocada de cima pra baixo Só com a avocada de baixo pra cima Sex car, menina, sex, sex car, menina Sex car, menina, sex, sex car, menina Só com a avocada de cima pra baixo Só com a avocada de baixo pra cima Só com a avocada de cima pra baixo Só com a avocada de baixo pra cima Só com a avocada, é com a avocada Só com a bocada, só com a bocada, só com a bocada de cima pra baixo Só com a bocada de baixo, de baixo, de baixo, de baixo, de baixo pra cima Só com a bocada de baixo, de baixo, de baixo, de baixo, de baixo pra cima Visto do CR Hit, tá ligado né? Só lança o que elas gostam A putaria rolando, já imagino maldade A gente naquele clima, fazendo amor selvagem Era tipo cama suda, só vai na posição louca De frente, de coxa, toma piroca, cachorra Imagine eu e você, junto com suas amiguinhas Tô de quarto na minha cama e eu te empurrando, menina Sex car, menina, sex, sex car, menina Sex car, menina, sex, sex car, menina Só com a bocada de cima pra baixo, só com a bocada de baixo pra cima Só com a bocada de cima pra baixo, só com a bocada de baixo pra cima Sex car, menina, sex, sex car, menina Sex car, menina, sex, sex car, menina Só com a bocada de cima pra baixo, só com a bocada de baixo pra cima Só com a bocada de cima pra baixo, só com a bocada de baixo pra cima Só com a bocada de cima pra baixo, só com a bocada de cima pra baixo Só com a bocada de baixo, de baixo, de baixo, de baixo, de baixo pra cima Só com a bocada de baixo, de baixo, de baixo, de baixo pra cima Escreva-se no G Palminha ou Moral de Olinda Ah, ah, ah